Autorizada a substituição, vem cara nova no jogo. Estão na frente no placar, mas não tem nada a ganho não. O objetivo da substituição é tentar garantir a vitória. O Brunária, testa pra fora, passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte, bem posicionado, a bola acabou passando do lado do gol. Não passa, ele corta. Caio Walker. É agora, Haaland. Gol! Gol do pé quente! O primeiro com a camisa nova, Caio. Gol importantíssimo, pelo lado psicológico, Guga. Ele sabe que precisa render bem pra ganhar espaço. Vai ter mais confiança agora. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E de frente, bateu colocado. Aí não deu pra defender. Belo gol. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Protege, tem pressão, ninguém chega. Se tem campo, ele carrega. Não durou o ataque, eles perdem a bola. Hoje veio a confirmação da contratação. O Asheram resolveu investir e levou o atleta. Achei uma boa contratação, Vilani. Allen, carrega, parte pro ataque. Posse de bola perdida. O árbitro pega a falta no Manchester City. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo do time. Vem fôlego novo do time. O jogador lesionado já saiu de campo. E aí o reinício vai ser com bola ao chão. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. De Bruyne. Bloqueia, bloqueia, vem. Batei a bola, usa o corpo. Na bola, limpa, desaba. Walker. Walker. Matheus Nunes. Achei. Acande. Olha o Manchester City descendo pro ataque. De Bruyne. Agarra o goleiro. Ignora a pressão. Walker. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. Estão marcando bem alto. Olha o arrastão. Querendo a bola. Vem o passe pra trás. Porta fechada. Carimba. Gol. Cachorro pitbull. Morde. Chacoalha. Não larga. São três gols de vantagem na parte final do jogo. Foi uma bela assistência. Um passe preciso pra quem vinha de trás. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem pra encontrar o espaço na hora de bater o gol. Não há mais tempo pra reação. Sai mais um gol pra decretar a vitória tranquila. Carrega, vai jogando no sofrimento, na raça. Tá machucado. É só mandar pro gol. Vai bem o goleiro. Defende. Alan. Vai levando a bola. Sentindo. Não dá mais pra continuar. Ele insiste. Chega. Só na bola. Quarenta do segundo tempo. Matheus Nunes recebe. Holden recebe o passe. De Bruyne. Matheus Nunes. Mandou pro gol. Aqui tem goleiro. Ele salta pra fazer a defesa. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. Escanteu batido. Phil Holden. Alivia. A defesa isola dali. Bloqueia o chute. Ele protege. Vai levando. Dá dividida. Limpa na bola. Arbitragem quer jogo. Pediu mais quatro minutos. Sérgio Gomes. Alfonso. O tempo passa que passa. A frente no placar. Eles valorizam a aposta da bola. Esperam pelo apito final. Aposta de bola. Muda de lado. Tá com uma lesão. Tá sentindo. Tá claro na imagem. Veja só. Walker. Neta. Aqui. Apita o árbitro. O City sai em vantagem no jogo de ida. Vantagem gigantesca pra segunda partida da semifinal. Vilani. O papel dos treinadores agora vai ser fundamental. De um lado tem que conter essa euforia. Do outro tem que aumentar o ânimo e recuperar a confiança. Tá valendo vaga na final. O segundo jogo promete. O que é 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 Obrigado.